Olá minhas amigas e amigos leoninos e leoninas, estou aqui para fazer a previsão para vocês vocês que foram o quarto signo a ir ao ar nesse mês de fevereiro de 2020 então assista bastante o vídeo, compartilhe, coloque nas suas redes sociais coloque nas suas playlists para que no próximo mês vocês sejam um dos primeiros não esperem tanta previsão de vocês, ok leoninos? Então vamos começar com o amor Como será o mês de fevereiro para os leoninos solteiros? Então para você que está solteiro, solteira, vamos ver o mês para vocês um mês de crescimento e felicidade um mês de contar com os amigos, contar com a lealdade um mês de fartura de sentimentos então para vocês que estão solteiros ou solteiras é um mês de crescimento, é um mês de alegrias, é um mês de felicidade é um mês com um amigo ou uma amiga pode se revelar interessado em vocês então para quem já está de olho numa pessoa amiga num amigo, numa amiga é um período bom, um período que essa pessoa pode se mostrar interessada em vocês também amigos de infância, amigos mais antigos, amigos também recentes pode ter um sentimento crescendo entre você e um amigo, entre você e uma amiga então a presença de amigos pode se revelar um amor na sua vida então se você está solteiro ou solteira os amigos são uma boa opção para vocês nesse mês de fevereiro é um mês de felicidade, é um mês de fartura de sentimentos é um mês muito bom para vocês, é um mês muito próspero mas se vocês forem ter um relacionamento é com alguém do ciclo de amizade de vocês ou uma amizade mais antiga ou uma amizade recente mas é alguém que já está entre seus amigos então é alguém que você já considera um amigo ou uma amiga então se você está solteiro ou solteira preste um pouco mais de atenção nos seus círculos de amizade ok, leoninos? então era isso eu tinha para vocês que estão solteiros agora vamos ver para quem está comprometido como será o mês de fevereiro de 2020 para os leoninos comprometidos? então para quem namora, é noivo, casado vamos ver o mês de vocês o mês que vocês estão com a comunicação um pouco afetada principalmente as mulheres de leão e muito paradas então principalmente as leoninas elas estão muito paradas muito estabilizadas no lugar não querendo progredir no relacionamento então o relacionamento de vocês está um pouco parado um pouco estacionado um pouco calmo demais um pouco sem movimento vocês provavelmente sem se divertir sem sair, sem passear vocês muito parados no tempo presos no tempo a comunicação do casal também não está muito boa vocês estão em falta de comunicação a comunicação está afetada está tendo problemas vocês não conseguem se comunicar direito comunicação falha ou vocês não conversam ou vocês conversam demais outros assuntos e deixam assuntos importantes mas a comunicação está afetada isso vai melhorar tem chance de melhora mas a hora que vocês tomarem uma atitude a hora que vocês saírem do lugar a hora que vocês batalharem para que isso aconteça então se você batalhar para que essa comunicação melhore ela vai melhorar agora se você ficar no mesmo lugar sem fazer nada para que melhore aí a comunicação vai ficar afetada por um bom tempo então tome cuidado com a comunicação nesse mês de fevereiro ok leoninos e agora vamos para trabalho como será o mês de fevereiro para os leoninos que estão em busca de trabalho então para quem está buscando trabalho mês de felicidade virou outra carta aqui para vocês mês de felicidade mês de alegria mês que vocês vão se sentir em paz porque vai ter justiça para vocês é o mês de paz é o mês de tranquilidade é o mês que vai ter justiça aí para vocês vocês que estão em busca de emprego provavelmente vão conseguir um porque tem fartura tem abundância tem prosperidade para chegar na vida de vocês vai ter justiça na vida de vocês a justiça vai acontecer vocês vão se sentir em paz se sentir tranquilos então confie mais na espiritualidade busque um pouco mais e provavelmente vocês vão conseguir um trabalho se não for um trabalho fixo é um trabalho temporário mas é um trabalho que traz prosperidade traz abundância traz fartura para a casa de vocês para a vida de vocês então aproveitem que esse mês de fevereiro vai ser um mês muito bom então vão atrás que vocês vão conseguir grandes oportunidades ok? então isso é para quem está em busca de trabalho agora vamos ver para quem está trabalhando como será o mês de fevereiro para os leoninos que estão trabalhando então para quem trabalha mês com algumas dificuldades o mês já começa com algumas dificuldades tá? por conta de notícias dentro da casa de vocês então vocês estão trazendo um pouco de problemas da casa de vocês para o trabalho então às vezes quebrou alguma coisa na casa de vocês vocês ficam pensando naquilo traz aquele problema para o trabalho de vocês e acaba passando o dia inteiro achando uma solução de consertar aquilo que quebrou aquilo que estragou e vocês não estão focados no trabalho de vocês então isso gera dificuldades isso gera bloqueios gera obstáculos para vocês então o que for da casa de vocês deixem na casa de vocês os problemas do trabalho deixem no trabalho de vocês não levem nem os problemas do trabalho para a casa de vocês e nem os problemas da casa de vocês para o trabalho de vocês porque isso pode prejudicar nesse mês de fevereiro notícias também vão chegar para vocês no seu ambiente de trabalho então notícias provavelmente que você vai trabalhar em casa que você vai precisar fazer hora extra vai passar mais tempo na empresa do que na casa de vocês alguma notícia chega e vai mexer um pouquinho com a casa de vocês com a casa física de vocês então se estruture bastante tente não levar problema para o trabalho nem para a casa e assim por diante ok? agora é isso que eu tinha para vocês no trabalho leoninos e vamos ao conselho das cartas qual o conselho das cartas para os leoninos no mês de fevereiro de 2020 vamos ver leoninos estudos é um mês favorável para estudos para vocês os estudos trazem crescimento trazem novas oportunidades mas não fiquem com medo é um mês muito favorável para estudos para passarem provas e concursos porém não fiquem com medo se você ficar com medo se você ficar inseguro você não vai conseguir ir adiante mas o trabalho traz crescimento traz prosperidade traz alegrias para vocês traz crescimento profissional traz crescimento pessoal então estude busque mais conhecimento tanto na sua área de trabalho quanto conhecimento para a sua vida de modo geral que vai ser favorável neste mês de fevereiro para vocês e cuidado com os medos cuidado com vocês ficarem focados em medo e insegurança também cuidado com roubos é um mês que você deve tomar cuidado um pouquinho mais com roubos celulares, bolsas, carteiras fiquem mais atentos nesta parte também ok, leoninos? então era isso que eu tinha para vocês espero que vocês tenham gostado se você gostou deixe seu like se você não é inscrito aqui no canal se inscreva clica no sininho para receber todas as notificações e vídeos novos do canal fiquem todos na presença de Deus e um beijo de luz